Meus irmãos, nós iremos, nesse momento, contribuir com os nossos bismos de ofertas. E eu quero fazer uma oração antes, sentado como vocês estão, eu quero fazer esta oração para que Deus possa abençoar de portas a sua vida, a sua casa e continuar lhe sustentando. Lembrando que dízimo e ofertas são contribuições voluntárias que se fazem na casa do Senhor para a manutenção, ou seja, para que haja energia, para que haja água, para que haja pilhas nesses microfones, para que haja condições de nós continuarmos fazendo a obra do Senhor. Deus em si não precisa de dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. E aquele valor que você recebe ao final do mês, 10% dele não é seu nem meu, é de Deus. Então Deus não está pedindo nada a nós, Ele está só pedindo para que Ele te entregou para ver a sua e a minha atitude com relação ao dinheiro. Há um Deus, aliás, a palavra de Deus chama o dinheiro de Mamon. Mamon é um Deus, para muita gente. Fica muito bem claro quando nós falamos sobre dinheiro na casa do Senhor. A verdade é que nós sabemos que nem todas as pessoas têm fé ainda para contribuir. Eu quero crer que vão ter amanhã. Mas eu louvo a Deus porque eu fé e algumas condições até. Eu acredito que muitas pessoas, quem sabe hoje, não tenham condições. Apesar de que a Bíblia nos manda ser fiel no povo e no muito Ele nos coloca. Vocês não têm noção, eu também não gosto de falar sobre dinheiro. Alguém pode dizer, está puxando sardinha, porque eu administro os recursos da igreja. Mas nem sempre fiz isso e sempre fui fiel e é por isso que eu estou aqui, porque é um requisito mínimo e básico para ser um obreiro, ser desinista, porque senão nem aqui eu estaria. Então eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe me ensinou a devolver aquilo que não é meu, mas é de Deus. Então você que recebe o seu salário, saiba que Deus está lhe entregando 100%, mas que 10% desse 100% é de Deus. Só que Deus e Deus, fica tranquilo que eu não sou deste pastor que diz que Deus vai puxar seu tapete, que depois você está enrolado. Deus não costuma puxar tapete ninguém, não. No sentido, como muitos bregam, não. Pode ficar tranquilo. Muita gente que não devolve, às vezes o devorador não sai da casa dele, não sei porquê, não sei uma coincidência, mas não é por isso. Eu não tenho que fazer as coisas por medo. Eu não aprendi a ensinar a igreja a contribuir por medo. Ah, senão o devorador vai lá. Faça por amor, por obediência à palavra e por gratidão. E se não forçado aqui na Assembleia de Deus, missão, ninguém é obrigado a dizimar e ofertar. Os que o fazem, o fazem porque entenderam que Deus fez muito mais por nós e que é Ele que nos dá tudo. E nós estamos falando, Deus é o meu Deus acima do dinheiro. O dinheiro não é o meu Deus. Apesar de muitos. Eu conheço pessoas que estão há 50 anos na igreja e não têm fé para contribuir. Às vezes ajudem de outras formas. E nem por isso nós vamos deixar de orar por eles para que Deus abençoe. Mas eu preciso ensiná-los. Há uma bênção. Escute isso aqui. Há uma bênção de Deus. Pense, se você chegar diante de Deus hoje, eu preciso ensiná-los. E Deus falasse assim, olha, você é algo bom. Foi muito bom o que você fez pela minha obra lá na terra. Não fosse aquela contribuição sua, nem lugar para congregar vocês tinham. Não fosse aquela contribuição sua, não haveria como manter a obra, a minha obra. E ela foi feita porque você teve fé e foi obediente à minha palavra e contribuiu. E aos que não contribuíram, não sei o que Deus vai falar, não. Mas eu quero crer que Deus é recompensador de todo o esforço que nós fazemos. Que Deus abençoe você que é ofertante, dizimista, e você que não é. Que Deus abençoe da mesma forma. E todos aqui têm o mesmo valor. Eu não visito só quem dizima. Eu visito quem não dizima. Oro por todos, porque para mim não há distinção. Porque quando um fecha a mão, você sabia que até pessoas não crentes dizimam na igreja? Pessoas que vocês não veem aqui, mas contribuem. E às vezes quem está aqui desfrutando, porque na verdade elas não estão aqui desfrutando do ambiente e tudo, mas contribuem. Olha o que Deus faz. Mas aí Ele diz assim, a minha obra não vai parar. Por causa da fé do fulano, do ciclano. Então a obra de Deus não vai parar. Mas que Deus abençoe todos vocês. Saiba que tem uma bênção de Deus te esperando. Porque você que semeia, viu? Na obra do Senhor. Você que semeia. Saiba que você vai encolher, porque Deus não deve nada para ninguém. Ele é fiel. Ele é poderoso para derramar sobre nós a sua bênção. Estenda a sua mão. Você que está aqui dependendo da sua situação. Se você quer se abençoar, eu vou ministrar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Senhor, eu quero te agradecer. Porque esta obra está sendo feita com a oração daqueles que têm intercedido aqui e longe pessoas que têm intercedido. Com a fé, com a coragem, com a contribuição. Às vezes não é financeira, mas muitos têm contribuído. De tantas outras formas. E eu te louvo pela vida de todos e te peço. Abençoa a vida financeira deles. Abre uma porta que eles tenham para dar e emprestar a quem precisar. Supre não suas necessidades, mas também derrama sobre o celeiro deles uma bênção, ó Pai. Que através dela venha a bastança. Venha, meu Deus, com abundância sobre a vida deles e suas famílias que o mundo perceba a tua bênção sobre a vida deles. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abençoa os teus servos de uma maneira toda especial no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Canta.